Ah, é maravilhoso. Eu nem imaginei. Eu me levantei, domingo de manhã e fui... Eu disse, vou ver o Trilegal. Já tomei um cafezinho, tomando um cafezinho e verificando. Acompanho sempre. Ah, foi maravilhoso. Eu não acreditei. A minha filha que diz, mãe, tu é a ganhadora, mãe. Eu não acreditei que eu era. Eu não acreditei. E as minhas netas gritando e eu não acreditei que eu era a ganhadora. Muita festa, muita festa. Liguei pro meu filho em Santa Catarina pra dizer pra ele que a gente tinha ganhado. Ah, olha, ele tava dirigindo, ficou até assustado. Às vezes eu escolho. Ultimamente eu deixo, eu disse, a cartelinha que tá na frente é essa que eu vou levar. Passei na banca e disse, vou levar uma cartela. E o senhor disse assim, quer escolher um número? Eu disse, não. Essa primeira cartelinha pode ser essa. Vou pagar umas contas que eu tenho, vou ajudar meus dois filhos, que eu tenho um casal de filhos e duas netas. Vou poder ajudar na educação mais delas. Vou reformar minha casa, que tá precisando ser reformada. E o outro vou investir pra ter uma renda extra. Aqui a gente pagou um trilegal de 70 mil reais pra dona Eva. Faça com a dona Eva, ganhe um trilegal e fique feliz. Obrigado, minha gente. Melodas! Eeeeeee! Eeeeee! Tchau, tchau.